Árbitro, uma tarefa nada fácil, difícil demais, onde o mais importante é seguir as regras. A gente foi conhecer as regras do futebol, futsal, interpretadas e passadas para a gente por um árbitro. Vamos ver. O árbitro de futsal é uma peça muito importante para o esporte. É através dele que as regras do jogo são controladas. Ao mesmo tempo é que também é a pessoa que sofre maior perseguição durante uma partida. A importância da arbitragem é essencial, porque sem um árbitro em jogos oficiais, em jogos amistosos, seja de qualquer modalidade, e a gente agora especificamente falando do futsal, em amistosos ou em jogos festivos ainda tem a partida, alguém se habilita a vir trabalhar na arbitragem, mas num jogo oficial, se não houver um quarto árbitro ou outro árbitro escalado para uma partida oficial, por exemplo, de um campeonato, de um município ou de um estado, não acontece a partida, porque ele é a pessoa que vai aplicar as regras e vai conduzir aquela partida ali naquela competição. Além da responsabilidade do árbitro ser a de impor as regras do jogo numa partida, ele também é responsável por cuidar da integridade física dos atletas e torcedores. Nós somos responsáveis para dar a condição para que todos possam fazer o esporte, então nós temos que cuidar da integridade física de todos os jogadores em quadra, dos jogadores que estão na reserva, dos treinadores e até dos torcedores. A gente não pode permitir que essa regra seja infringida, que um jogador entra de uma forma brusca e no outro e acaba fraturando uma perna, um braço de qualquer atleta e com isso tanto vai prejudicar a partida como o atleta também, como cidadão, amanhã ele precisa trabalhar, precisa voltar para os seus afazeres cotidianos. Então a gente também é responsável por isso, para evitar um jogador que se excede, principalmente nessas entradas. Então está na regra também, uma entrada forte ela é punida. Tem os cartões amarelo e vermelho justamente para isso, para que se evite de um jogador que ele exagere de força excessiva diante das jogadas e com isso tire um companheiro ou adversário de quadra por uma contusão séria ou até ele mesmo às vezes se contunde por entrar dessa maneira nos outros atletas. Várias situações são enfrentadas pelo árbitro em uma partida de futsal. Ele chega a vivenciar difíceis momentos, muitos desafios e o mais complicado é quando tem atletas que desconhecem as regras. Eu acredito muito que é mais o conhecimento da regra, porque se você entender, o atleta entender, o dirigente entender que nós árbitros não somos inimigos de ninguém, como também a equipe dele é adversário e não inimigo, então o jogo começa a fluir. Por exemplo, nós árbitros, cada um tem um temperamento, cada um tem um jeito de arbitrar e eu fico muito feliz quando antes da partida, depois ou durante, um atleta vem tirar uma dúvida, um atleta vem perguntar algo da regra que ele não tem o conhecimento ou não está sabendo, então mostra que eles estão tendo o interesse de evoluir. Teve um treinamento conosco da arbitragem, com um árbitro que veio da CBF, promovido pela Prefeitura de Sumé, então é muito bom. A gente também busca se qualificar, porque a grande diferença, Anderson, é que nós se qualificamos o tempo inteiro, a gente não para. O campeonato de Sumé, o ano passado, encerrou, a gente vai se qualificar também, melhorar nosso currículo para que a gente possa dar um melhor enquadro, então para mim o grande desafio é que as equipes compreendam e principalmente futsal. Para o Júnior o respeito é fundamental, fora disso, aí é preciso usar os instrumentos de trabalho para controlar os ânimos, como os cartões amarelo e vermelho. A gente vai ter que punir se ele vir de uma forma excessiva contra a gente, até com a falta de respeito com a arbitragem, que todos têm que se respeitar, não só atletas entre eles, mas atleta, arbitragem, arbitragem, atleta e dirigentes. Então eu acredito muito que o que às vezes deixa a desejar dos dirigentes é a sua própria qualificação, de alguns, não todos, para que eles possam melhorar. E quem não tem tempo de fazer curso, com nós, árbitro, nós somos amigos. Eu estou 24 horas no esporte de sumer, pode vir tirar dúvidas, pode vir perguntar, que a gente está pronto a ajudar, que a gente está ajudando a equipe. Não a equipe ganhar, mas a equipe que ela possa entender da regra, para que ela possa fazer um bom desempenho. Discussões acontecem entre as quatro linhas. Tem atletas que, ao não concordar com o árbitro, passam dos limites. Mas essas situações chegam a interferir no dia a dia ou na rua? Graças a Deus, a mim, são 20 anos de arbitragem, nunca aconteceu. Porque até então, é como eu digo, o atleta bem instruído, bem educado, por seu treinador, por seu professor, ele não vai fazer isso fora das quatro linhas. E assim, mas existe também punição, também até atleta de orientação, porque um atleta, ele processado, ele não pode trabalhar em alguns empregos que pedem a sua ficha criminal. Então, a arbitragem, ela é toda orientada e acompanhada por advogados, aonde a gente tem documentação, a competição, o atleta fornece antecipadamente uma documentação do atleta completa e tem a assinatura dele na ficha. Então, aqui ele já é um documento, que se porventura o atleta vim se exceder a isso, ou dentro de quadro ou fora dela, aonde a gente vai procurar judicialmente que ele seja punido, pela boletim de ocorrência e a justiça comum. Porque assim, nada, nada justifica a ameaça e a agressão. Futebol amador é complicado de fazer, não é para todo mundo não, tem que ter peito e coragem, é isso aí. Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você.